Ele ocasionalmente se classificou em 16º, o Once Caldas perdeu a oportunidade de fazer 9 pontos, ficou apenas com 3, tomou empates no último minuto duas vezes pro Libertar, uma vez pro San Luís, mas é um time bom, é um time que tem o Renteria, é um time que tem o Dairo Moreno, dois jogadores que a gente já viu jogar por aqui pelo Brasil, sabe que sabem jogar. O Carboneiro que acabou sendo expulso hoje é um jogador jovem de talento colombiano, entrou o Parroi no segundo tempo também, tem o Mirabar que é um jogador uruguaio também de muito talento, bastante jovem e deu muito trabalho pro Cruzeiro. O que eu acho mais interessante das explicações dos cruzeirenses aqui é que por mais que a gente tenha visto que o gol do Gilberto não foi irregular, deveria ter sido validado, a gente sabe que os jogadores não estão responsabilizando isso e sim a péssima atuação do Cruzeiro. A começar pela expulsão do Roger, que o Cuca falou que foram dois carrinhos e na verdade foram três, ele deu o primeiro carrinho, recebeu uma advertência verbal, deu o segundo, recebeu o cartão amarelo e foi expulso como a gente viu há pouco. E só deu 11 caudas no primeiro tempo, teve um lance do Cruzeiro de perigo no finalzinho do primeiro tempo com o Ortigosa, no mais os colombianos dominaram a partida. Pra um time que vinha jogando a bola que o Cruzeiro vinha jogando, foi uma partida irreconhecível do Cruzeiro, não conseguiu ter o domínio da bola no meio campo, trabalhar essa bola, errou muitos passos, não criou nenhuma jogada e foi dominado pela boa equipe colombiana. O Santos, que não se engane, que vai achar que vai pegar a moleza, porque não vai, esse time do Ocicaldas sabe jogar, se classificou mal, mas foi uma eventualidade e mostrou hoje aqui com o Cruzeiro. O Ocicaldas não tinha perdido nenhuma partida fora de casa, segue sem perder inclusive, o Cruzeiro no segundo tempo até melhorou. A gente viu agora a expulsão do Carboneiro, né, por Cotovelada. Olha só, acertou o Henrique. É, ele acertou o Henrique e aí equilibrou a partida 10 contra 10, no momento que o Cruzeiro até já estava melhor, porque o Kuka tinha colocado o Everton pra marcar pelo lado esquerdo do Dário Moreno, tinha equilibrado o jogo e aí parecia que com 10 contra 10 e o jogo mais equilibrado pro lado do Cruzeiro, ia sair uma vitória cruzeirense, né, mas não foi o que aconteceu. O zagueiro Henrique passou a jogar como atacante e o Amaia fez o gol de cabeça que a gente acabou de ver. 1 a 0, colocou um nervosismo em campo, sentido na arquibancada, sentido pelos jogadores, com a possibilidade do Ocicaldas fazer exatamente o que fez aqui. E o Cruzeiro passou a não acertar mais nada, já acertava pouco, passou a perder as bolas no meio de campo, passou a não criar jogadas. O Henrique deu aquela casquinha que o Kuka contou na entrevista pra criação de jogada, o Parroia acertou a trave, depois veio o chute do Dário Moreno, 2 a 0 pro Ocicaldas. E aí foi o nervosismo total aqui em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, porque o Cruzeiro não tinha criado nada até aquele momento. Como é que ia criar oportunidade pra fazer dois gols, porque um gol apenas levaria pro pênalti? Lofredo, oi Marcelo. Só lembrando que o jogo do Cruzeiro fora foi 2 a 1, certo? 2 a 1. Exatamente. Ou seja, até o 1 a 0, o Cruzeiro tava classificado, também era uma questão de manter a tranquilidade, né? Exatamente, não teve tranquilidade, no 1 a 0 já perdeu a tranquilidade. E no 2 a 0, precisando fazer dois gols pra se classificar direto, ou um gol pra levar pros pênaltis, e podendo tomar um terceiro que inviabilizaria qualquer possibilidade de classificação, acabou ficando muito nervoso. Criou uma jogada que foi o gol do Gilberto, que a gente acabou de ver, né? Um gol legal, na minha opinião. O Gilberto tá com o braço um pouco à frente, né? Mas o braço não conta pra impedimento. Ele tava na mesma linha do jogador, do defensor do Ocicaldas. E depois desse gol, o Cruzeiro sentiu de vez. Viu que tava impossível realmente fazer o gol que levaria pros pênaltis, não tinha força nenhuma. Muito menos dois gols pra se classificar.